A gente segue falando sobre esses eventos voltados para o agronegócio brasileiro. Foi realizado ontem o Agrotalks em Ribeirão Preto e debateu a geopolítica e agronegócio no cenário macroeconômico do Brasil. E nós vamos saber como foi esse evento agora com a CEO da AGX Estratégia, Ariane Garcia. Olá, Ariane, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Nós conversamos no início desse mês, quando você veio aqui convidar toda a nossa audiência a participar desse evento e agora veio aqui fazer um balanço para a gente. Então, a palavra está contigo. Conta para a gente aí como foi esse evento que estava tão aguardado aí para o nosso setor. Tiago, muito boa noite, muito boa noite para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer estar aqui novamente. E olha, de fato, ainda estamos espaziados com tudo que aconteceu ontem, né? Porque tivemos surpresas maravilhosas, como a presença do presidente Jair Bolsonaro, também do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e a primeira-dama, Gracinha Caiado. Então, para nós foi uma alegria muito grande receber secretários, receber deputados, senadores, autoridades do poder público, pessoas que têm, de fato, um discurso alinhado com o nosso projeto, né? Além, claro, do apoio e incentivo dos empresários, né? Do terceiro setor também tínhamos ali apoios institucionais para a gente. E olha, eu vou te dizer que superou porque tinham pessoas em frente ao hotel, né? Em frente ao local tentando entrar e acessar o evento. Então, assim, até de fato ali tivemos um ponto de tensão porque não conseguimos atender todo mundo, né? O local era limitado, mas foi uma noite maravilhosa. Entregamos a joia, que foi a medalha, né? Para o governador Tarcísio de Freitas, que também esteve presente para a gente, junto com a sua comitiva. Olha, de fato, uma noite que ficou marcada em Ribeirão Preto, uma noite muito aguardada, muito bem trabalhada e organizada pela nossa equipe. A gente fica muito feliz em poder contribuir para unir cada vez mais o setor. Bom, Oriane, a gente sabe que foram debatidos temas muito importantes, que você já até havia adiantado aqui para a gente, mas a sua avaliação, o que mais chamou a sua atenção e também o que mais prendeu a atenção dos espectadores que estavam aí participando do evento? Sem dúvida, porque a gente sabe que o agronegócio é um dos setores mais importantes do país. A gente sabe que ele representa um terço do PIB brasileiro, com um contingente de 28 milhões de trabalhadores. Mas a gente precisa falar cada vez mais dessa importância. E o Agro Talk Show, a plataforma Agro Talk Meeting, ela nasceu o ano passado, já 1º de maio de 2023, na Agri Show. Então, para a gente, Tiago, sabe? É uma data muito especial. A gente fica até muito emocionado, porque nós não imaginávamos que depois de um ano voltaríamos com essa força, porque o projeto de fato começou na capital paulista. E aí, então, na sua terceira edição, depois de exatamente um ano, recebermos essas presenças. E sabe que a gente também abordou o Plano Safra, falamos sobre commodities, falamos sobre o atual cenário entre Israel e esse acordo bilateral, que a gente espera que continue com o Brasil. Então, o cônsul de Israel esteve presente para a gente. Aldo Rebelo, sempre muito assertivo nas suas respostas. Ele que sempre cooperou com o agronegócio, ex-ministro, muito querido por todos os produtores rurais. Doutor Paulo Junqueiro, uma liderança fortíssima, não só aqui no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. E a presença feminina da Bia Kicis. Então, eu posso dizer que temos a alegria em completar o nosso ciclo de três eventos, esses três primeiros eventos, com muita maestria, muita felicidade, muitos negócios. Foi uma noite que a gente, de fato, gerou muitos negócios, muitas parcerias, muitas vendas, muitas amizades. Então, tivemos um convite para levar o evento para Goiás, para Goiânia, e também para Brasília. Então, esperamos que o nosso projeto Agrotalk Meeting percorra todo o Brasil, levando a força do agronegócio, não só para o Brasil, mas para todo mundo, Thiago. Sem dúvida nenhuma, né? Claro que nós estaremos aqui de portas abertas para estar informando também esse evento rodando todo o Brasil, que é tão importante discutir os rumos do nosso agronegócio. E é a partir dessas discussões que começam a surgir aí as políticas públicas para que melhore o nosso setor e todo mundo sai ganhando com isso. O Ariane, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo evento. A gente volta a se encontrar numa próxima oportunidade, tá bom? Com certeza, aguardo o próximo. E para quem quiser mais informações, é só entrar no nosso site, www.agrotalkmeeting.com.br e o Instagram, arroba agrotalkmeeting. Obrigada. Boa noite, boa semana para você e até a próxima.